No mês de janeiro eu postei aqui no canal um vídeo jogando em uma mirage com texturas reduzidas E lá eu fiz comparações do meu FPS na mirage com texturas reduzidas em comparação com a mirage comum que temos hoje no CSGO Porém, hoje eu trago uma mirage ainda mais leve que basicamente não tem textura reduzida Ela simplesmente não tem textura nenhuma Só pra vocês terem ideia, hoje no CSGO a mirage que todos jogamos já é um mapa consideravelmente leve Muitas pessoas só conseguem jogar na mirage O tamanho da mirage tradicional hoje é de 61 megabytes Enquanto o tamanho do mapa da mirage com as texturas reduzidas é de 40 megabytes A mirage que eu irei apresentar para vocês hoje, que acabou de ser lançada, basicamente tem 18 megabytes Ou seja, ela tem menos de um terço do tamanho da mirage que conhecemos Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 1337 Vem comigo que eu vou mostrar um mapa insano pra vocês Hoje eu quero pedir uma coisa diferente, além de você se inscrever no canal caso não seja inscrito Porque eu tenho o sonho de bater 1 mil de inscritos e... Falta pouco Mas tem tão pouco assim, então preciso dessa força Se você já é inscrito, convence alguém a se inscrever no canal Mais de 40% da rapaziada que assiste os meus vídeos não são inscritas Eu tenho mais de 1 milhão de espectadores únicos Ou seja, 0.1 milhão Vamos se inscrever aí rapaziada, a moral CSGO.net, o melhor e mais confiável site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Nesse mês de julho, utilize o cupom BUTTERFLY para participar do sorteio de... Várias facas... Butterfly Simplesmente, a faca mais interessante do jogo Eu estarei sorteando várias skins para várias pessoas diferentes CSGO.net, cupom BUTTERFLY Link do site e do formulário na descrição Vamos lá rapaziada, estou aqui com o meu CSGO no 16x9 na maior resolução possível E com todas as configurações de vídeo avançadas no máximo Aqui na base CT da Mirage tradicional, meu FPS está bom, está muito bom Chega a bater 700 conforme eu vou andando no mapa Há algumas quedas, às vezes chega a 500 Mas consegue manter aqui os 700 de maneira relativamente constante Já na Mirage com texturas reduzidas, o FPS já chega a bater 800 Realmente há um pequeno aumento aqui Óbvio que o cara que joga 700 vai jogar da mesma maneira que o cara que joga 800 Mas temos um ganho Já na Mirage minimalista Vocês estão vendo ali o 1 piscando? Pela primeira vez, eu estou vendo aqui O jogo consegue ultrapassar em alguns momentos 1000 FPS É bizarro, juro, eu nunca tinha visto isso antes Mas vamos fazer o seguinte, vamos jogar na prática Será que 1000 FPS ajudam? Porque é fato, uma Mirage dessa pode te dar desempenho Porém, e para pegar o pixel de uma Smoke? Como que faz? Agora rapaziada, jogando aqui, deixei a iluminação branca para combinar com o mapa Acho que eu nunca gravei É normal, o mapa não apareceu nada No, o cara achou que estava brigado O mapa é assim não, pai, não é sucesso não Caramba, o mapa está tudo pronto Mano, acho que não é A não, hein É B Burro, incompetente Ó, não tem mapa, então vamos comunicar bem, guys Pode comprar aí Tem a B Entra no B Entra no B Tem vindo o Rato Tem vindo o Rato Tem vindo o Rato Não, vamos ficar É o da Liga já, na direita É, eu acho que vai ter Tem palácio Dois, entra no palácio, quatro aqui Cheguei um Hum, tem um Liga Acho que não foi pra ver, né Eu acho que não foi pra ver Subiu Liga Subiu Liga 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 Caixa de fogo Acho que tem o passado já Vou deixar uma Tem alguém, jungle Abriga isso Cabecinha Eu te gosto Aê, valeu a pena essa avançada aí Vou deixar uma AWP aqui, tá Vou acabar do caverna Tem B Pode cair rato Tem B Tem meia Tem meia Tenta aí A pressa é inimiga da perfeição Vou acabar daqui, mano Até o round de acabar Moro ainda vai aparecer nessa caverna Voltou Enfia Vai, siga Olha, mano Smoke Eu no meio Onde é que tem que eu não vejo uma Rock time Já não, subiu o diabo Ainda bem que ele pinou pra caramba Tô CT fechado, velho Não tem nada Peguei esse brilho Boa Tem? Não tem nada Não tem nada Não tem nada Bola melhorar Bec Tem meio Caraca, mano Esses caras estão pegando muito ainda Não tem nada Vai tentar meio Mais caverna, galera Mais caverna de paz também Eita, o solo aqui mesmo? Tô mirando pra lá Tem pra lá Tem pra lá Palácio carregada pra cabecinha Já tem no bomb? Não Não Boa Tô olhando caverna Ah, galera liga, mano Pô, tá olhando o que? Azul Aí não dá pra entregar uma round desse não, mano Aí eu vou entregar Tem B Tem B Smoke é uma caverna? Pra B, tá B Tem B Vai ser pra B Vai ser pra B Sai de errado Tudo vai comer aqui, eu acho Nossa Ha Que que é isso, mano? Que smoke é essa? É horrível isso Horroroso Tem um flash meias, cara Bomba aqui, galera Tem dois meias Tem dois meias Dois meias Pra cima meias Tem dois meias Mais um Mais um Onde tá? Tá, a torneira Liga Tira a torneira Tira a torneira Tira a torneira Devem ver Passou 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 150 Cadêira É... Cadêira? Não, é banco Uah, guys Peguei Tem bande, tem bande azul Tenho Foi CT, foi CT Não, deu direito Ah, sei lá, tá avançando Como que ele não ficou cego, velho? Puxa, eu não ganhava. Matou. Valeu. Puxa, liga lá em direção a esquina, mano. Relaxa, relaxa, relaxa. Banguei. Mais um caverna, pode mochileir. Meia nasce. Tem B. Batei um B. Mais um aqui. Na boca, na boca. Fechou mais um por trás com um B. O Bruma tá aqui, velho. Só olha a queda dele. Uhum, vou ficar ele aqui. Começou, né? Sim, tá aqui na minha frente. Cadê? Abriu. Boa. Boa. É, esse aqui ó. Com o PSA, tô cego. O PSA, tô cego. Ó. Granado, é. Sembriário. Não tem outro. Dois. Toma o que é esse? Menos 9 mil. Toma a taverna. Tem caverna. Tem caverna. Tem caverna. Não pode fazer. Tem caverna. Tem caverna. Tem caverna. Tem caverna. Vai deixar. Eu vou morrer. Tá perto. O que a gente me joga? Ai, pegou um cavalo Ah, bang foi ótimo do Berk também Ó, galera, vou passar a cal, beleza? Confia, mano, ó Eu quero todo mundo estourando o palácio, mano E plantando aqui pra caverna Eu vou bangar a doce perfeita pra vocês, mano Ai, não tem um pixel Deu? Ó, vou bangar Banguei uma, vou bangar a outra Segura, tá? Banguei Banguei pra caramba, mano Vou plantar da cover? Ah Errou Uh, valeu, valeu Oh, faz uma up, faz uma up, faz uma up, eu faço uma cara aqui Eu vou então Oxi, tá do lado, hein? Ué Tem três up na base Ué Caramba, tava até de alta aqui Ruxou Ruxou, falado Não sei nem falar onde o cara ruxou, mano Chave raça Araja Pula de novo, se for macho Ali, 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 ali Alguém, alguém Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ele é de bombe, lá Pra outra lado Ah, eu botei para o carro. Ai não, bagulho. Cara, isso é muito ruim, velho, vai mano. Não tem para a caverna. Um, dois, CT, dois, CT. Cabeça em CT agora. Muito certo, velho. CT. CT último. CT último. CT último. Pulou. Está atrás do metal. Boa, Tocão. Tive dois barra dois, cara. De empenho também. Bom mesmo. Mais dois. Um dois mesmo. Peguei um. Mais um, mais um. Peguei um L. Peguei um L. E o outro. Tem que ir. Tem aqui. Se eu faço essa kill também eu me aposento Olha empregado a parte desse Vou lá com o time que os caras estão Nossa, ele me viu Vamos juntos? Pode ter avançado o ratão Pode ir checkar no momento 60 Mano, planta aqui pro L, pro tapete, tá ligado? Fica em cima da bomba aí, Igor Fica em cima da bomba, confia Finge que tá defusando Mas você mata todos? Aí não tem graça Mas não morreu passagem aí, mano, que tá atrasado Se eu acertei essa smoke, mano, na janela Eu sou foda Nossa, a lagoa já era aqui Dois areia, dois areia, velho Ué, cadê a smoke? Eu acho que eu não posso Botou um de tudo É, então, percebeu? Tá preloz, você não morre de nada Peguei um palácio Agora eu vou ruxar, mano Dois palácios não é raro É difícil ter dois palácios Eita, tem jogar aqui Minha liberdade Com certeza Notou Matei Com certeza Com certeza Um spray aleatório Ah, liga Mexi Solta Olha Tá ligado É, olha Olha É, olha Aqui não tem como o cara perder esse round não Ainda mais se posicionando bem aí Acabou, ganhou Tem nem kit, eu tenho certeza Olha, faz barulho Aí entregou tudo Não entendi, foi nada Valeu, valeu rapaziada Ficou desequilibrado aí o time, mas tá safe Vamos abrir, vamos abrir Considerações finais Um mapa diferente Que realmente te dá um desempenho melhor Mas, e pixel pra granada? Faz como? Como que acha alguns pixels? Não tem como, guys Mas é isso Se inscreva no canal Lembrando que são dois vídeos novos todos os dias Então se inscreva aqui É realmente muito importante pra mim E é isso aí, mano Eu vou ficar aqui Até o próximo vídeo no canal Que é o 1, 3, 3, 7 Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.